Pois é, já chega suado aí a sala de coletivo, imagina o que vai suar nessa decisão com o Flamengo e mais, esse apoio do torcedor vindo à toca, demonstrar o seu apoio e que tá fechado com o time nessa decisão de amanhã, Dedé? É bom ter esse apoio do torcedor, saber que eles são com a gente, saber que eles vão nos apoiar até o final, é importante agradecer por eles terem vindo aí, eles sabem que faz a diferença, foi assim contra o Atlético na final do Mineiro, foi assim que a gente conseguiu buscar nossos objetivos e agradecer mesmo de coração por eles terem vindo aqui. E fazer a nossa parte, questão de suar é assim sempre, a gente vai brigar, batalhar, vai até o final, pra tentar manter esse resultado. Costumeiro dizer que futebol não é uma ciência exata, mas o Cruzeiro vai começar essa partida com o Flamengo, já vencendo por 2x0. Tem uma receita de como terá que ser o comportamento do Cruzeiro nesse jogo, Dedé? Cara, eu acho que não, acho que é o empenho total, da mesma forma que a gente entrou pra jogar lá no Maracanã, a gente tem que entrar pra esse jogo. 2x0 pra gente tem que ser um resultado final, na parte final, porque no começo a gente vai entrar com a cabeça como se estivesse 0x0. Vamos trabalhar bastante, inteligência pra jogar. Eu acho que é um jogo de pouquíssimos erros, temos que fazer o máximo possível, o melhor possível, pra não ter nenhum tipo de erro. Nessa partida que o Cruzeiro tem essa vantagem, a concentração, o Mano falou muito sobre isso, a concentração nos momentos de mata-mata do Cruzeiro. O time tá conseguindo manter isso também no Brasileiro, foi assim na vitória, contra a equipe do Fluminense. É manter o foco como foi contra o Santos, contra o Flamengo? É, sempre focado, cara. Eu acho que até os jogos que a gente não conseguiu um bom resultado, o nosso time nunca deixou de correr, de concentrar pra partida, de ter esse foco pra vitória, analisar bem os times. Mas, futebol, né, cara? A gente tem adversários com capacidade de fazer bons jogos. E como a nossa equipe é uma equipe de muitos jogadores decisivos, de muitos jogadores de alto nível, a gente também tem conseguido bons resultados em momentos assim. Manter ou até melhorar a nossa concentração, focar no jogo, focar no formato do jogo, né? Como eu falei, inteligência, que é um jogo que a gente tem o resultado na frente. E tem um fator casa, né? Fazer gol fora. Então, são coisas que, da mesma forma que ajuda, prejudica. A gente tem que estar ligado. É um jogo muito difícil pra gente. Dedé, você começou no Volta Redonda, jogou no time de lá, despontou no Vasco. Encarar o Flamengo, pra você, tem um peso diferente? Cara, o Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil. Se não for um dos maiores do mundo. O peso sempre tem de jogar contra uma equipe qualificada, como é do Flamengo. Com um grande número de títulos. É um jogo muito especial. Acho que não só pra mim, acho que pra todos os jogadores. Em questão, se a pergunta foi sentida de rivalidade, nunca tive. A rivalidade comigo é adversário do Cruzeiro. Qualquer time, pra mim, é um rival de todo o peso. Mas, assim, Flamengo, não que eu fale que contra as equipes tem um gostinho melhor. Não. É uma grande equipe. É uma vitrine. Independente se o cara tiver a idade ou não, é uma vitrine pra todos os jogadores se fizer um bom jogo. Como eu falei, Flamengo tem um peso muito grande no cenário nacional e mundial. E agora, no jogo de volta, o Flamengo vai contar com o Paquetá. Que é meia, mas tem atuado como elemento surpresa nos últimos jogos. Até como centroavante, né? Um cara perigoso. Muito perigoso. Excelente jogador. Um menino que conseguiu até um espaço na seleção por méritos. Foi cogitado aí pra Copa do Mundo. Ficou entre os 35, como eu fiquei. Por méritos, por estar jogando um grande futebol. Por estar sendo o grande responsável pelo momento bom do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Respeitamos bastante o menino Paquetá, porque tem feito bons jogos e a diferença pro Flamengo. Aqui, Dedé. Quem cobre do outro lado, vê algumas entrevistas, o time todo tentando se incentivar de que é possível, de que quer tirar o Cruzeiro da zona de conforto. Essa foi uma frase usada pelo Maurício Barbieri na coletiva de mais cedo. Obviamente que ele não está dizendo que para o Cruzeiro está fácil, mas é tentar tirar o time dessa situação de vantagem tão favorável. Eu te pergunto, está confortável? Nunca. Se você perguntar e ver o semblante de cada jogador, o foco como se estivesse 0x0, que eu falei. Não tem essa zona de conforto, ainda mais num campeonato, num torneio que é chamado Libertadores, que é o maior do continente. Nosso time nunca vai entrar para jogar nenhum jogo na zona de conforto. É um jogo muito decisivo, quanto uma grande equipe, é impossível estar com essa cabeça de que o jogo vai ser tranquilo. Vai ser um jogo duríssimo e, como eu falei, o nosso pensamento é como se estivesse 0x0. Agora, é mais fácil jogar sabendo que tem um resultado de 2x0 e trabalhando no erro do adversário? Ou chega a ser mais difícil? Como é que vai estar o comportamento da equipe, mais na defensiva, mais na ofensiva? Como é que vocês estão trabalhando taticamente isso, se você pode abrir para a gente? Então, é uma pergunta muito difícil de responder, mas só que o nosso time fez um bom jogo contra o Flamengo lá, no Maracanã. E a gente tem que tirar as coisas positivas do jogo, que foi um dos melhores jogos da gente no ano. E a gente está focado em fazer o nosso melhor, se entregar ao máximo. O máximo, agora a estratégia vai ser passada pelo treinador, a gente não sabe qual vai ser o pensamento, pelo fato de ter um treinador capacitado, muito inteligente, ele vai saber o que passar para a gente. Dede, historicamente é tão difícil uma virada como essa, que na história da Libertadores só aconteceu duas vezes, uma delas com o Flamengo, naquela época do Joel Santana, que o América conseguiu a virada, com o estádio lotado, enfim. Quando você olha essas estatísticas, isso também não traz um conforto? Ou é só estatística mesmo, não trabalha com isso? Como é que funciona assim? Cara, é impossível estar na zona de conforto, como eu falei. Futebol, no Mineiro, eu acho que nunca tinha acontecido uma virada em uma final de 2x0. E a gente tem esse exemplo. Conseguimos fazer uma virada porque focamos, fizemos o melhor e conseguimos fazer as coisas certas, nos momentos certos, precisos. Então, eu tenho certeza que o Flamengo está com esse pensamento, mas o nosso time também está com esse pensamento, de fazer o mais correto possível. Independente do que está na história, eu já vi várias coisas ser jogado por água abaixo porque o time ficou confortável, estava na zona de conforto, pensando que na história nunca teve. E o nosso time não está com esse pensamento, não. Temos jogadores muito maduros, decisivos, que sabem o peso que vai ser esse jogo. A gente imagina que uma dúvida do Mano seja no ataque ali, Raniel ou Bacos, né? O que a gente imagina, deve estar treinando aí. Mas o que ganha a equipe com um e com o outro? Qual a diferença dos dois? O Bacos não está em uma fase muito atilheira, mas como é que ele funciona ali na dinâmica do time? São dois excelentes jogadores que nos ajudam, independente se estiver fazendo gol ou não, eles estão batalhando para fazer e nos ajudando taticamente. e coisas assim a gente deixa mais para o treinador para saber, porque quem entrar em campo eu sei que vai fazer o seu melhor para cumprir seus objetivos, que é fazer gol ou não deixar tomar. Dedé, o Cruzeiro chegando aí no último jogo do mês de agosto, nove jogos com o elenco praticamente toda à disposição, inteiro. Qual o segredo da preparação que vem sendo feita e a importância disso para esse momento? E o Cruzeiro pode ter aí mais nove jogos também no mês de setembro nessa maratona aí de partidas? É, está uma carga pesada em questão de relação de jogos, mas é bom ter um elenco qualificado por isso, né? O treinador tem à disposição muitos jogadores de muita qualidade para jogar todas essas competições. e, cara, segredo, falar de segredo, a gente não tem, a gente tem que ter a disposição para fazer o melhor, para ir até o final, para não desistir de nenhuma jogada, para entrar com raça, com vontade em todas as jogadas. Eu acho que esse vai ser o espírito de jogo que o nosso... Esse tem que ser o espírito de jogo que a gente tem que entrar na partida. Dede, segredo não tem do time, né, em relação ao que vai fazer em campo, mas para a gente essa semana tem, né, nem o aquecimento a gente está podendo acompanhar de vocês. Não vou nem te perguntar o quanto você acha que isso é válido, a nossa gente já deve estar cansado de responder isso. Dá para abrir nada mesmo, Dede? Cara, a gente está entrando em campo esperando também a palavra do treinador, entendeu? Então, falar em abrir também é o jogo aqui para vocês. Eu também vou te falar que, dependente de quem for jogar, vai ser decisão do treinador. Então, a última palavra é dele. A gente não sabe do que está se passando na cabeça do treinador. Dede, a gente viu uma festa da torcida do Cruzeiro lá no Maracanã, uma festa aqui na porta, já são praticamente 60 mil torcedores amanhã. A torcida sabe que não tem absolutamente nada decidido, nada ganho, e também vai apoiar qualquer escalação que o Mano coloque em campo, seja barco, seja raniel, independente de quem for. Como que você vê a importância do torcedor estar 100% fechado com o Cruzeiro e 100% blindado de tudo que vem, principalmente de fora, aqui para o Cruzeiro, porque a gente sabe que o Cruzeiro incomoda muito. É, então, importantíssimo, cara. Torcedor, eu falei para os meus companheiros, nessa volta da Copa, eu acho que em momentos complicados que nós tivemos em todas as competições, foi o momento que o torcedor mais apoiou, que eu vi desde quando eu estou aqui no Cruzeiro. um jogo especial foi o jogo do Santos, apesar de a gente ter jogado muito bem, a gente tomou uma virada de 2x1, onde foi para os pênaltis, e na virada o torcedor continuou apoiando até o final, e foi empurrando o time que, graças a Deus, eu acho que até a energia do torcedor dá uma motivada a mais na gente, que o Fábio defendeu os três pênaltis. Eu acho que isso tem muito a mão do torcedor, o espírito do torcedor, o pensamento positivo. Então é assim, cara, contra o Fluminense é a mesma coisa, quando a gente empatou, o torcedor apoiou até o final, é disso que a gente precisa. O torcedor está 100% com a gente, está focado, eu acho que é a melhor fase entre nós e o torcedor em questão de relação, e a gente está muito feliz, e pode ter certeza que empenho, dedicação pelo torcedor, não vai faltar da minha parte, durante o meu contrato, mas por todos os jogadores eu estou falando em nome de cada um. Dede, eu queria que você falasse sobre a questão do jogo aéreo do Cruzeiro, e até em relação ao Flamengo, o Flamengo tem uma dificuldade muito grande nesse fundamento, com a bola aérea, o Flamengo é um dos times que mais sofreram gols de bola aérea durante o Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro a gente sabe que tem uma força muito grande, você com uma grande estatura, o Léo também, que é sempre um bom cabeceador, qual que é esse diferencial que vocês têm que pode ser utilizado também amanhã para cima do Flamengo, lembrando que bola aérea também é sempre um bom fundamento no futebol para tentar furar aí, tentar fazer aquele gol para matar de uma vez. É, isso é uma concentração que nosso time está precisando até melhorar, que é a questão ofensiva, nosso time tem uma qualidade muito boa defensivamente, mas a gente tem que continuar com essa concentração, porque como você falou, decide. Eu acho que em jogos, independente se o time está passando por momentos difíceis em bola aérea, nosso time vai concentrado para fazer o máximo, e tem que estar concentrado para defender, porque o futebol é, cara, o futebol não tem historinha, do nada acontece, o time melhor de vez em quando não ganha, então o nosso time, por mais que tenha esse índice bom de não ter tomado tantos gols de cabeça, vai estar focado para que não tomemos gols e não tenha dificuldade nesse quesito. É mais ou menos acima disso. Existe um jogo cheio de confronto, tipo assim, um contra o outro, você e o Hever, bola na área, córner para o time, para o Cruzeiro, para o Flamengo, você vai, o Hever vem, existe uma certa preocupação com relação a isso? O Hever é um dos melhores cabeceadores, eu já joguei com o Hever na seleção, e vi muito treinamento, nem em jogos, em jogos então, o Hever é um dos maiores aí, que tem mais gols aí no futebol brasileiro, eu acho que ele é o zagueiro que tem mais gols, não sei se é ele, ele e o Juan, não sei, mas enfim, mas sempre há uma preocupação, porque tem estatura, tem impulsão, e muita qualidade para cabecear, então o nosso time está sempre, tem esse foco aí, tem essa preocupação sim, vamos estar concentrado para que, que o nosso time consiga neutralizar, essa jogada aérea, porque é um excelente jogador. Dedé, nas partidas de ida, das oitavas de final da Libertadores, a gente viu vários times, com mais história, com mais tradição na Libertadores, se dando bem em cima de adversários, com menos história, e não dá para negar que esse é o caso do Cruzeiro, no Cruzeiro tem mais história que o Flamengo na Libertadores. Você acha que essa é uma competição, onde o peso da camisa, o peso da história, entra em campo um pouquinho também? Ah, cara, não sei para o torcedor, não sei para você, jornalista, para a gente não, para a gente é um confundimento direto, com uma excelente, uma excelente equipe, um grande clube, agora, eu não vejo um time sobressair com história, eu acho que é um momento ali em campo, concentrado, fazer o nosso melhor, jogador, eu acho que é difícil pensar dessa forma, mas a gente deixa análise para o jornalista e para o torcedor. Dedé, a gente sabe que é uma realização profissional jogar para um time como o Cruzeiro, como o Flamengo, jogar uma Libertadores, mas também é uma realização profissional, jogar no Mineirão lotado, como ele vai estar amanhã. Muito, que isso, é sonho para muitos, eu acho que a maioria dos mineiros, mas assim, estar em um time profissional, já independente do tamanho do clube, já é um sonho para muitos jogadores, para muitos meninos, muitos que tentaram. E quando você chega em um time grande, que você pega um momento desse, que você vê um estádio lotado, vê a torcida te apoiando, é diferente de tudo. Então, nunca é a mesma coisa. Já joguei em vários jogos aqui pelo Cruzeiro, com o estádio lotado, e cada jogo foi com uma história diferente, um frio na barriga diferente, então sempre é uma realização diferencíssima. Eu acho que... Muito obrigado,